Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira que está se encerrando, não é isso? E com a sexta-feira se encerrando, os assuntos também estão terminando, porém, nós vamos ainda ver mais um outro para que a gente possa concluir essa semana, na qual estamos, e para que na próxima a gente possa prosseguir, ok? Olha só, nós havíamos estudado na semana passada, perdão, na aula passada, meios de comunicação, né? Vimos quais são os meios de comunicação, que são cartas, tablets, celulares, telefone fixos ou residenciais, os televisores, rádios, descobrimos quais são os meios de comunicação que são individuais, que são de massa, não é isso? Que são particulares, enfim, foi algo que nós conseguimos entender, não foi? Não foi assim que nós vimos? Pois é, nós vimos também que há elementos, há produtos, há, quero dizer, há instrumentos de comunicação que eles podem ser, individual como também de massa, certo? De massa, como assim? Massa tinha que estar querendo dizer que não só uma única pessoa pode utilizá-lo, mas muitas outras, esse mesmo instrumento de comunicação, ele pode e deve levar informações para muitas outras pessoas, tudo bem? Agora o que vamos aprender é sobre comunicando-se por libras, na página 24, ok? Então se você ainda não abriu o seu livro, você corre lá e abre o livro na página 24, e vamos ver o que é que está nos informando aqui, ó, tá certo? Olha só, o que são libras? Vocês lembram que nós havíamos falado em outros conteúdos sobre libras? Nós aprendemos que libras são sinais que servem para que as pessoas que possuam deficiência auditiva ou vocal, não é isso? Elas possam estar se comunicando entre si, como também possam estar se comunicando com as pessoas que não têm nenhum outro problema como este. E foi criado estes sinais, é um sinal, sinais de língua brasileira, tá? Foram criados com este objetivo. Então nós temos aqui algumas situações. Não sei se vocês percebem, mas nós temos um rapazinho que está fazendo alguns sinais com as mãos e cada um destes sinais tem uma representatividade, pois é, sim. Logo mais abaixo nós veremos o alfabeto, o alfabeto de todos, de todas as vogais e consoantes que nós aprendemos durante nossos estudos. Primeiro vamos dar uma olhada nesse rapazinho, o que é que ele quer nos dizer? A primeira representação é essa daqui, apenas essa. Ele faz esse movimento, observa, vai e vem, e esse vai e vem queria dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer oi. Se você se encontra com alguém que tenha problema de audição, que não possa ouvir, mas que tenha o conhecimento de Libras, ao fazer esse movimento, você estará dando um oi para esta pessoa, tudo bem? Na segunda imagem, as duas imagens que são as do meio, temos duas imagens do meio e temos duas imagens da ponta. As duas imagens do meio são de boa noite, exatamente, são de boa noite. Que movimento é que ele faz? Ele está com a mãozinha fechada, ele abre a mãozinha e toca no ombro, faz esse movimento. Ó, mãozinha fechada, abre, desce e toca no ombro, fazendo, no ombro não, perdão, no antebraço, fazendo esse movimento aqui, né? Assim, então esse movimento é de boa noite. Agora nós temos uma outra, ok? As duas últimas, que representam o quê? Boa tarde, boa tarde. Se é boa tarde, ele fecha, abre a mão e apenas desce. Ele não toca no antebraço, ele está com a mãozinha fechada, ele desce com o braço, com a mãozinha aberta. E isso quer dizer que é um boa, quer dizer uma boa tarde. São justamente as nossas observações durante todos os dias. Então já sabe, oi, né? Oi, boa noite e boa tarde. Na realidade, Tia fazendo assim fica até um pouco esquisito. Eu não vou dizer a vocês que não fica, porque fica. Porque como o Tia acabou de dizer, é uma questão de prática. Quanto mais a gente tem prática no que nós fazemos, a gente acaba ganhando mais habilidades. Então aqui é apenas uma mera demonstração, certo? Nós agora temos também o alfabeto em libras. Pois é, o alfabeto. É necessário para que a gente possa formar os nossos nomes, os nomes dos objetos, enfim, de tantas outras coisas que são necessárias no nosso dia a dia. Então vamos ver alguns. Alguns não, vamos ver todas as letras. Tia vai fazer aqui para vocês. Letra A Letra B O dedinho para dentro aqui Letra C Letra D Letra F E, perdão Letra F Letra G Letra H Letra I Letra I Letra J Letra K Letra L M N O P Q R S T T U V W X Y Z Z Z É... Eu sei que vocês não pegaram, tá? Mas o que é que eu quero que vocês façam, pelo menos, diante desse alfabeto? Eu quero que vocês treinem, tá? Vocês vão treinar como é que vocês vão me dizer essas letras, tá? É necessário que vocês façam isso. Eu gostaria que vocês treinassem essas letrinhas do alfabeto de Libras, tá certo? Para a primeira questão, logo em seguida tem assim, é verdade, diversos países têm línguas de sinais diferentes, pois cada comunidade tem seu idioma. No Brasil, a Libras teve início com a vinda de um professor francês, em 1857, que ensinava a língua de sinais francesa e participou da fundação da primeira escola brasileira para surdos do país. Sim, gente, é uma informação verídica, realmente, este senhor, ele nos anos de 1857, ele pôde assim decolar com a escola de Libras aqui em nosso país. Ele foi o provedor, né, do ensino de Libras para surtos e mudos, ok? Então, desde já, essa resposta eu já estou dando para que vocês não perdam tempo, ok? Para mais informações, o que é que nós faremos agora, tia? Vejam, veja só. Eu quero que vocês façam o treinamento dessas letrinhas aqui que nós acabamos de ver, que tia fez muito rapidamente. Mas, o que eu quero que você faça para que tenha valia como sua representação em sala de aula? Você vai me dizer o primeiro nome, apenas o primeiro nome. Você vai enviar para mim o vídeo em que você vai estar dizendo o nome seu por Libras, pelo alfabeto. Como seria o meu? O meu nome é Ana Patrícia, mas no caso, eu quero apenas dizer que me chamo Ana. Então, vamos lá. Ana, letra A, letra N e letra A de novo. Esse é meu nome, Ana. Se eu quisesse completar, Patrícia, P, A, T, R, I, a letrinha I, O C, o I de novo e o A. Ana, Patrícia. Esse seria o meu nome por completo, né? Os dois nomes, nomes compostos. Então, hoje, gente, é tudo que eu tenho para passar para vocês. Tanto a aula como a atividade. Mas, para a atividade, eu vou mandar inscrito, tá? Não se preocupa, porque eu vou mandar inscrito bonitinho, pedindo que você me mande, você do vídeo, me mande o seu nome por Libras. Exatamente. Essa vai ser a nossa atividade. Assim, eu vou saber e vou sentir que você está treinando um pouquinho. Não é bom isso? Para a próxima aula, nós veremos a página 25. Tudo bem? Entendidos até aí? Então, por enquanto é só. Tenham um ótimo final de semana e que Deus os acompanhe, gente. Fiquem todos guardadinhos por Deus. Beijo enorme, Tia Patrícia. Beijo enorme, Tia Patrícia.